A lenda da mandioca, pertencente ao folclore brasileiro e de origem indígena, é ela que explica a origem dessa raiz nutritiva essencial na alimentação dos índios. Com alegria contagiante, Manny era uma indiazinha muito estimada pela tribo Tupi onde vivia. Ela era a neta do cacique e a gravidez de sua mãe foi motivo de tristeza para o chefe da tribo. Isso porque ela tinha engravidado e não era casada com um bravo guerreiro, tal como ele desejava. O cacique obrigou a filha a dizer quem era o pai do seu filho, mas a índia dizia que não sabia como tinha ficado grávida. A desonestidade da filha desagradava muito o cacique, até que um dia ele teve um sonho que o aconselhava a acreditar na filha, pois ela continuava pura e dizia a verdade ao pai. Desde então aceitou a gravidez e ficou muito contente com a chegada de sua neta. Certo dia pela manhã, Manny foi encontrada morta por sua mãe. Ela simplesmente tinha morrido durante o sono e, mesmo sem vida, apresentava um semblante sorridente. Triste com a perda, sua mãe enterrou Manny dentro de sua oca e suas lágrimas umedeciam a terra, tal como se estivessem sendo regadas. Dia depois, nesse mesmo local, nasceu uma planta, diferente de todas as que conhecia, a qual ela passou a cuidar. Percebendo que a terra estava ficando rachada, cavou na esperança de que pudesse desenterrar sua filha com vida. No entanto, encontrou uma raiz e chamou-a de mandioca, que recebeu esse nome em decorrência da junção do nome de Manny e da palavra oca. Manny e da palavra oca e chamou-a de mandioca. Manny e da palavra oca.